O que é que eu quero agora? A primeira parta do peixe Preparar o almoço aqui, né? Pra gente comer, né? A linha de caipira, né? Focão além, ó Tem que ter um almoço aqui, né? Dá um bico Tem melhor Me garanto que não tem pareja, né? Fiquei como é que tá aqui o feijão Vamos tá pronto, feijão da boa Tá o arroz O macarrão Macarrãozinho, né? Feito pro palmeira O feijão já tá pronto Maravilha, né? Vai ser um almoço maravilhoso Esse pau-ferro, né? Esse desse domingo, né? Depois eu sigo pra Santé do Cedó Vou ter aquele forró com Família Meirão, né? O melhor forró do R&L Aqui é comida saudável, né? Feito pro fogão ou lenha, né? Tem melhor, não tem paria Mas eu amo Eu amo Ele mataram Ele disse Ele não se adeixou Quando eu dou uma facada nele Ele me esconde dentro Ele abriu em mim e escondeu dentro Ele abriu em mim e escondeu dentro Ele mandou uma peixeirada Ele disse Por causa de você Eu não vou mais em jardim, não Aí passou o quê? 20 a 30 anos, né? Vim aqui Como é? Como é aí, né? Eu acho que... Não, não foi O que foi, né? E aí E agora? Tá gravado Tá gravado Paulinho, escuta aí Já abriu de fora, hein? Voltou o Zezinho aqui, não foi? Zezinho e os primos da cerveja, né? Quem mais? Djalma? Djalma? Daldon? Aí eu disse o quê? Aí depois eu disse Aí quem foi que disse O que é isso?